A sessão presidida pelo deputado Narciso Parisotto elegeu o deputado Gelson Merizio do PSD para a presidência do Legislativo. Gelson Merizio obteve o apoio unânime dos 40 deputados e presidirá a casa no Bienio 2015-2017. Merizio assumiu o compromisso com a independência, a transparência e a sintonia com a sociedade. Depois da eleição para a presidência, foram eleitos os outros membros da mesa, também com o apoio unânime. O deputado Aldo Schneider, do PMDB, foi escolhido o primeiro vice-presidente. Leonel Pavan, do PSDB, o segundo vice. Valmir Comim, do PP, o primeiro secretário. Padre Pedro Baldiceira, do PT, o segundo secretário. Dirce Heidtcheider, do PMDB, a terceira secretária. E Mário Marcondes, do PR, o quarto secretário. Autoridades prestigiaram o evento e os demais deputados foram empossados. José Ney Ascari é o único representante da região na Assembleia Legislativa. E Mário Marcondes, do PT, o segundo secretário.